E quis amar, mas tive medo E quis saudar meu coração Mas se mudou, sabe um segredo Perguntando no cara, no coração Já quis beber, ao viver, camará Ao te vencer, ao viver, camará Vem ver as mãos, a bandeira, vem, vem As mãos, a bandeira, vem, vem Eu nunca quis gostar, não sei falar Vem ver as mãos, a bandeira, vem, 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 vem A bandeira, vem, 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 vem Eu nunca quis ver, camará Eu nunca quis ver, camará Eu nunca quis ver, camará A bandeira, vem, 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 vem A bandeira, vem, 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 vem A bandeira, vem, 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 vem A bandeira, vem, 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 vem A bandeira, vem, 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 vem A bandeira, vem, 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 vem Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal